Sejam bem-vindos a essa caixa mágica Aqui é o lugar onde a fantasia canta Uma lupa pode virar um homem, um sapato em vacação Um tubo vira trombone, um pôno sobre o cigone No teatro eu me apaixonei como uma linda princesa O ensino da cruz é hoje, subiu-te, sou escondido Para a cor, para a cor, para nós É proibido não gargalhar, não ser feliz, não participar É proibido não gargalhar, não ser feliz, não participar É proibido não gargalhar, não ser feliz, não participar Ser feliz, não participar Essa luz vai começar Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, grandes e pequenos Esse aqui é um lançamento de livro diferente Porque o nome dele é lançamento de livro cara de pau Nós deveríamos estar aqui, na verdade, fazendo aquele lançamento tradicional Que senta na mesa, assina o livro Mas graças a esse amigo aqui, Jarbas Bittencum Peço o aplauso A gente está com esse formato de lançamento um pouquinho diferente Que a gente estava conversando sobre os livros que eu escrevi Sobre o lançamento do Cadê do Sem Limas da Maria E ele falou assim, vou fazer uma música E ele fez uma música que era muito boa Aí ele falou assim, deixa eu ouvir a Zô Deixa essa câmera que está bom, Jarbas Você gostou? Eu gostei, eu amei Vai deixar que dá ritmo E ele fez uma música que era linda E eu, na verdade, tenho um pouco Acho super legal você sentar, tirar uma foto, assinar o livro Mas eu acho que é mais legal quando a gente pode alongar essa conversa Então o que a gente vai fazer aqui hoje É de uma forma muito descontraída É de conversar sobre os temas do livro e cantar algumas músicas É um risco porque não tem nenhuma música da Galinha Pintadinha Nenhuma música do Palavra Cantada Não tem nenhuma música do Calcóricó Mas as músicas foram feitas com todo o amor e carinho Primeiro que a gente tem por essas crianças Que são João Vicente e Maria Antônio Que estão aqui também Cadê Maria? Sumiu? Ali no meio Ah, que está ali no meio rindo pra mim com essa cara linda Amigo de João Vicente, que achei ótimo, já se exibindo É isso, pra tirar uma vantagem aqui do momento Toda a mão da turma dele? Só vocês dois? Então palmas pra vocês Vocês três, ouvi Você é a irmã dela Ótimo Bom, vamos cantar uma música agora pra vocês Que é um pouco o tema do livro de João Vicente Esse primeiro livro aqui O Caderno de Rimas do João Surgiu um pouco porque Assim, pai de primeira viagem Quando o filho vai perguntando as coisas Você não sabe responder, né? Mesmo que seja uma coisa simples como saudade Aí eu fiquei pensando assim Como é que eu vou explicar pro João as coisas do mundo? Resolvi fazer através de rimas Explicando desde amor, saudade, sonegar Candidato e morte Que é um tema dificílimo Morte, inclusive O significado veio porque João um dia perguntou onde estava a minha mãe E Thaís falou pra ele assim Ah, vovó Célia virou estrelinha E ele entendeu que virar estrelinha era de capoeira Sabe? De virar estrelinha Aí passou um tempo A gente passou ali na frente do cemitério São João Batista E ele falou Quem é que fica aí nesse cemitério? Não, nesse lugar Aí Thaís falou Não, aí é o cemitério Onde ficam as pessoas que viram estrelinha Passou um tempo Ele estava conversando com Clarice Cadê Clarice? Está aí? Não Amiga dele da escola Não chegou? Está dodói Aí A gente ouviu ele falando pra Clarice Assim Não, Clarice Minha avó virou estrelinha E foi pro sanitário Você não entendeu nada Se você quiser saber O que é uma rima Veja essa explicação Que deu bela Minha prima Mas preste muita atenção Em como a palavra termina O que é uma rima O que é uma rima O que é o que é O que é uma rima O que é uma rima O que é o que é Por favor, peça uma coisa Paciência, não se infame É uma ideia muito boa Junta fome com inhame O importante nesse jogo É você não dar vexame Não dar vexame O que é uma rima O que é uma rima O que é o que é O que é uma rima O que é uma rima O que é o que é Solte a criatividade Que é gostoso de verdade Sem medo e sem limite O que vale é o palpite O que rima com durex Pode ser bem diferente Só tirando a nossa O rex É que vem a minha mente E o que é que a gente rima Com a palavra realmente Já sei Inconstitucionalíssimamente O que é uma rima O que é uma rima O que é o que é O que é uma rima O que é uma rima O que é o que é Pronto Aí, no meio dessa estrada aqui Da criação dessa criança linda Que é João Vicente Veio uma coisa preciosa Para a nossa vida Que é Maria Antônia Essa criança linda Que está com a tiara verde De quem é isso? De cacto Logo que Maria nasceu O João começou a me cobrar De fazer o caderno De rimas da Maria Eu comecei a trabalhar Ofereci para a Palas Minha editora querida Cris Mari Cadê vocês? Cadê Mari? Tá aqui Aê, as editoras do Rio Estão aqui Palmas para elas E eu ia fazer um caderno De rimas da Maria Tentando explicar coisas Para o universo feminino Através de rimas Só que Marina Maria é uma menina Muito danada Que pede por liberdade Pelo espaço dela o tempo todo E eu achei que o caderno Tinha que ser um caderno Sem rimas Explicando sensações Que ainda não tem nome No dicionário Ou seja A pretensão é de fazer um livro Que fosse o Aurélio E o Ais A colocarem as palavras No livro dele A primeira palavra Que surgiu Não foi minha Foi de João Vicente Que um dia Estava brincando Em casa com Maria E falou assim Nossa Maria Ficar querendo fazer Tudo que eu faço Ela é muito atrapalhante Achei uma palavra maravilhosa E a gente fez essa música Que na verdade Quem canta É um homem e uma mulher Só que hoje Não temos participação De Heloísa Jorge Que é quem faz o show com a gente Então tudo que Jabas Cantar Entendam que é Maria E tudo que eu cantar Eu sou João mesmo O meu irmão É todo imitão Tudo que eu faço Ele quer fazer também A minha irmã Acorda de manhã E tudo que eu pego Ela quer pegar também É irritante Agoniante Impressionante Como é atrapalhante Alucinante Desconfortante Impressionante Como é atrapalhante Não vou chipar Vou te trolar Eu tô na minha E você vem me atrapalhar Não vou chipar Vou te trolar Eu tô na minha E você vem me atrapalhar O meu irmão É todo imitão Tudo que eu faço Ele quer fazer também A minha irmã Acorda de manhã E tudo que eu pego Ela quer pegar também É irritante Agoniante Impressionante Como é atrapalhante Alucinante Alucinante Desconfortante Impressionante Impressionante Como é atrapalhante A solução Pra esse problema Eu já sei Tem um ditado Que dizia Minha avó Eu sei que você sabe Que eu sei Antes brincar Atrapalhado Do que só A minha irmã Não Quem tem Quem tem irmão Atrapalhante aí Cadê Quem são os irmãos É Aí já dá pra chamar Um e outro É Quem é Sua irmã te atrapalha Como Pera aí Deixa eu dar Que ele vai falar Dê seu depoimento Segura Toma Toma Fala aí Hoje eu fiz uma tinta Um pouco cinza Aí A minha irmã Tinha feito uma igual Mas aí Eu tinha pegado um pote Maior do que ela Aí ela quis derrubar o meu Aí derrubou O que é que ela é? A mais rapaz Você quer se defender? Quer se defender? Não? Não consegui Quer falar Dê seu depoimento Dê seu depoimento Dê seu depoimento Dê seu depoimento Oi gente Mãe Ela tá falando Mãe Olha o meu Mariah Calma Aí minha irmã Me olhou Começou a conversar E me deixou Irritada Porque ela não me deixou Ficar quieta Sim Ela quer se defender Quer se defender? Não Bela 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 quer falar? Ó Sabe da música Bela Prima É ela aqui Agora mesmo Eu tava ali E eu trouxe Uma coleção de livros A Elenê Malu Também queria O que é que ela é? Ai Atrapalhantes Quer falar? Deu um susto Só no pio Vá Bum Quer falar? Quem quer falar? Tô gostando de ver É isso mesmo Minha irmã Ela 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 Come Eu tô quietinha Minha irmã É triste Agora vem cá Achar irmão Irmã atrapalhante Não significa Que não gosta, né? Gosta, né? Gosta Tem amor também Atrapalhante com amor Ó Essa próxima música aqui Preciso dar um crédito Ela vem É baseada no poema Da Luciene Nascimento A Luciene Ela na verdade É advogada E eu vi Um poema dela Muito lindo Na internet Que falava sobre cabelo É E cabelo É um assunto Importante, né? Essa é uma das músicas De Jarbas Que eu mais gosto Meu irmão Preciso te dizer Acho que ela tem Muita sensibilidade Que já não tem Cabelo nenhum É uma música Sobre saudade Na verdade A Luciene Escreveu um poema Lindo Que ela fala Assim Que quando Pra você não chamar O cabelo crespo De cabelo ruim Que quando você Colocar A mão Num cabelo crespo Pra você pensar Que aquilo não é um lugar Pra dizer que é um cabelo ruim Que não é pra tocar Muito pelo contrário Pra você sentir Como se fosse um convite Pra fazer um carinho Por mais tempo O poema dela é lindo Tá na internet E a gente Pra esta música Nós teremos uma convidada Que não ensaiou Chamada Thaís Araújo Pra cantar com a gente Vem cá Tem microfone aí? Vem cá Vem Quem quer cantar? João que sente baratório Quer cantar? Vem cá Vem Marisa Quer João Tem couro e tudo Vem João Vem Tiuco Já ouviu essa música? O nome dessa música É Denguindacho Vem Eu vou Eu vou Eu vou se sentar Não Eu vou ajoelhar aqui Que eu estou se sentando Vai ajoelhar? Ah sei lá Não tem pino Muito sua voz Não 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 Eu vou cantar Eu vou ajoelhar aqui Vê aquelas Que eu estou se sentando Aqui Tá bom Vem Tiuco 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 Faz um carinho No meu cabelo Eu amo meu cabelo É meu amor Vem Tiuco Vem Tiuco Ah que lindo Eu adoro meu cabelo É isso aí Vem Tiuco Vem Tiuco A sua mão Vem Tiuco 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 É um carinho demorado na cabeça São seus dedos enrolados nos meus cachos Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Gostaram? Cadê o CD? Tem que ter CD, né? Tem que ter CD, né, Aline? Você vai voltar daqui a pouco, viu, Muzuna? Vai cantar outra De verdade, não é pra passar o microfone não, viu? Passou sim Passou Eu quero fazer uma coisa que não estava combinada, Jabas Mas é o seguinte A gente acompanha Quem acompanha a gente nesse show Também são os bonequinhos, né? João e Maria E eu queria fazer um concurso de dança Pra quem dançar melhor ganhar os bonecos Algum pai que se habilita Alguma mãe que se habilita Pra ganhar boneco pros filhos Vai? Fernando Felizberto vai dançar? Você é o que? É fera em dançar? Não gosta de dançar? Tá, então eu não vou chamar ninguém pra dançar aqui na frente Mas quem estiver mais animado na próxima música Vai ganhar os bonecos Tá certo? Vamos, essa não estava programada não Mas vamos ver, se a gente lembra Vai lá Sou tímido nessa coisa De mexer o corpo em festa Mas a turma insiste tanto Que outra coisa não me resta Vai pra cima, vai pra baixo Quando o corpo rima eu invento o meu passo Vai pra cima, vai pra baixo Quando o corpo rima eu invento o meu passo Então pra facilitar Fecho o olho, enfrento o passo Sinto o vento do meu corpo Me desloco pelo espaço Então pra facilitar Fecho o olho, enfrento o passo Quando vejo já esqueço E me ajusta o compasso Robôzinho, funk, balsa, samba, folk, hip-hop Tá levando o shot, salsa, afro, reggae, arrocha Robôzinho, funk, balsa, samba, folk, hip-hop Tá levando o shot, balsa, afro, reggae, arrocha Vai pra cima, vai pra baixo Quando o corpo rima eu invento o meu passo Vai pra cima, vai pra baixo Quando o corpo rima eu invento o meu passo Vai pra cima, vai pra baixo Quando o corpo rima eu invento o meu passo Depois eu dou o resultado Porque eu não quero fazer a criança chorar Ok? Aí o homem não deu condições Seguinte Tem uma outra música que foi feita Que vem muito Ela foi inspirada nas conversas que a gente tem Sobre o tipo de brincadeira Tem brincadeira de menina, de menina? Tem? Como é que é isso? A única coisa que fica de menina É Preguiça Preguiça? Não, não quero que ela preguiça É, tudo bem Bela filha de Elisa Lopes Jr. Que está aqui, senhoras e senhores E de Renata Vou chamar a Thaís de novo pra cantar Thaís adora essa música Quero saber se o João Vicente quer cantar junto Essa música tem participação dele na gravação Então vem cá Tá aqui, pode ler Tá aqui nos dois tempos Começa aqui, ó Te ajudo É O nome dessa música é Liberdeito Que é mais uma palavra inventada E que tá no livro Vocês conhecem a palavra liberdeito? Não, né? Então peraí que a gente vai cantar pra vocês Quando eu faço qualquer coisa assim Só um pouquinho diferente O que é que os outros vão pensar de mim É a pergunta em minha mente Se cada um faz o que gosta Todo mundo tem que ter suízo Eu invento uma resposta E a palavra vem de dentro do meu peito Liberdeito É a liberdade e o direito de ser desse ou daquele jeito Liberdeito É a liberdade e o direito de ser desse ou daquele jeito Sabe quando você faz alguma coisa que alguém diz Não se concorda desse jeito? Sabe quando você faz alguma coisa que alguém diz? Se eu fizer tudo igualzinho Por isso invento um vestu assim Cor de rosa ou azulzinho Não vou ligar pra essa besteira Se é de menino ou de menina Eu sei que toda brincadeira É boa quando a gente se anima Liberdeito É a liberdade e o direito de ser desse ou daquele jeito Liberdeito É a liberdade e o direito de ser desse ou daquele jeito Menino não pode brincar de boneca Menino não pode jogar futebol Não existe brincadeira de menino e indivíduo Cada um tem a liberdade e o direito de ser desse ou daquele jeito Liberdeito É a liberdade e o direito de ser desse ou daquele jeito Liberdeito É a liberdade e o direito de ser desse ou daquele jeito Liberdeito É a liberdade e o direito de ser desse ou daquele jeito Liberdeito É a liberdade e o direito de ser desse ou daquele jeito Vocês viram a voz no meio da música de seu João Vicente Ele disse de proviso no estúdio A gente só fez a pergunta e ele respondeu Agora vamos ver se sai a música Porque essa é uma música que o Javas fez E eu nunca consegui cantar Porque eu me emociono toda vez Vou tentar Adivinha Dois Irmãos Porque tem essa coisa assim A gente faz a brincadeira de que Maria chama João de atrapalhante João chama Maria de atrapalhante Mas eles são duas crianças que inspiram muito a gente Porque eles se gostam muito também Se dão bem Tem aquela birra e briga de irmão E Jarbas fez uma música que expressa muito bem isso Eu não consigo cantar Provavelmente a voz vai embargar de novo Peço perdão a vocês Mas vamos tentar? Vamos, claro Peraí, já? Deixa eu respirar Mas tem um tempo dentro da opção toda Vamos lá João chegou e disse Maria já vem vindo Tem que abrir mais um lugar no coração E antes que eu só dormisse e disse João seja bem-vindo Vou guardar pra ela o mais lindo verão O Cristo dos irmãos Todos os santos da Bahia Rimaram com as rimas do João Vovó fez uma oração Vovô trouxe uma guia Pedindo boa sorte e proteção Mamãe cantou uma canção Papai dançou com ela Maria então chegou E a vida fez uma canção E a vida fez uma aquarela E pra quem não sabia Pra quem era a canção Pra João Pra João e Maria Pra Maria e João A pessoa que era a canção E a vida fez uma canção E a vida fez uma canção E a vida fez uma canção Você fala do show que vem? Que show que vem? Não, vou ler. Vamos ler aqui. Você lê a parte da Eloísa e eu leio a minha parte pra gente terminar. Está no livro. É um versinho. Então eu leio a parte da Eloísa porque ele tá tocando um monte de coisa. Tudo que é bom dura pouco. E a gente tem que ir pra casa depois de dar o copo. Obrigado pelo carinho de vocês. Nossa viagem tá chegando ao final. No livro tem um versinho pra explicar o que é final que eu vou ler pra vocês agora. Final é o ponto que se põe no cantinho do papel. É a última mordida que a gente dá no pastel. Agora vamos voltar pra casa depois dessa jornada. Viagem alegre, divertida, bem valor, engraçada. Foi tão boa que até muito mais coisas eu sei. Nessa viagem eu vi maravilhas. Nela eu conheci vocês e uma certeza ganhei. Final pode ser um novo ponto de partida. Pode ser um momento em que se cura a ferida. João escolheu, Maria também escolheu fazer um caderno a sua maneira. Quem leu primeiro perguntou isso aí não é besteira? E João respondeu e Maria completou. Eu criei um jeito pra fazer isso aqui mais divertido. Pra entender algumas coisas de um modo mais colorido. coisas como o começo, amor, amigo, salvador, denguindacho, risilhuda, atrapalhante, liberdeito. Nós te contamos esse caos só pra ganhar o seu aplauso. Volta pra casa É o fim da jornada Fim dessa viagem Alegre e engraçada De tanta beleza Que agora eu já sei Sei dessa certeza Que lá eu ganhei João já escolheu Maria escolheu Todo final pode ser Um novo ponto de partida João já escolheu Maria escolheu Todo final pode ser Onde se cura a ferida Quem eu quis saber Se não era besteira Fazer um caderno De rimas A sua maneira Pra fazer isso aqui Muito mais divertido E ver que o mundo No fundo É mais colorido João já escolheu Maria escolheu Todo final pode ser Um novo ponto de partida João já escolheu Maria escolheu Todo final pode ser Onde se cura a ferida Todo final pode ser Um novo ponto de partida Todo final pode ser Onde se cura a ferida Obrigado minha gente Você tá aqui Nossa produtora Milena Peraí Aplausos também Aplausos Obrigado.